Música Mais de 80 mil artistas do país recebem apoio do Programa do Artesanato Brasileiro. Gente como seu Darlindo Oliveira. O artesão faz modelagem em balata, uma goma elástica parecida com o látex da seringueira. Esse trabalho deu a ele o reconhecimento das Nações Unidas para Produtos Artesanais e trouxe a certeza de investimentos e muitas vendas. A redação da NBR mostra numa reportagem todo o trabalho feito por artesãos brasileiros como seu Darlindo. Música A habilidade faz parte do dia a dia desse artesão. Darlindo Oliveira, o mestre Darlindo, como é conhecido, modela a balata, que é essa massa. Música Balata, o que é isso? Balata é um látex natural, extraído de uma árvore chamada balateira, da família das sapotasses, que só se encontra na linha do Equador, só no norte do Brasil. Não é igual seringa que tem em todo canto. A balata é exclusivamente da linha do Equador. Lá do esquerdo do Rio Amazonas. É um material desconhecido, né? E agora com esse prêmio vai ser conhecido não só no Brasil, mas no mundo todo. Graças à obra Búfalo Montado, ele recebeu o Prêmio de Excelência das Nações Unidas para Produtos do Mercosul. Vai alavancar muito mais o artesanato modelado e embalado. O mestre Darlindo recebe apoio do programa do Artesanato Brasileiro. É por meio desse programa que ele consegue participar de feiras como essa. Assim como ele, artesãos de oito estados participam dessa feira graças ao PAB. Através do programa que nós somos descobertos, porque moramos em Timbalbo dos Batistas, Rio Grande do Norte, Sertão. E se não fosse o PAB dando-nos essa oportunidade para a gente, jamais nós teríamos sido descobertos. O que faltava para nós era o escoamento da produção. E graças ao programa de artesanato brasileiro, que nos deu essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho, que a gente desenvolve esse trabalho com mais de 300 mulheres, entre mulheres e homens, na nossa cidade. E assim, é de um valor inestimável. Cerca de 80 mil artistas de todo o país estão incluídos no programa. A expectativa é que cada vez mais artesãos sejam atendidos pelo programa do Artesanato Brasileiro, o PAB. Só em 2011, o governo investiu mais de 2 milhões de reais. E até o fim desse ano, outros 3 milhões e 400 mil reais devem ser aplicados no programa. No ano passado, nós conseguimos fazer 8 turmas de capacitação de multiplicadores, numa metodologia que foi desenvolvida para o programa. Uma metodologia que visa formar artesãos empreendedores. Ou seja, o nosso objetivo é que o artesanato seja um gerador de emprego e renda. Então, esse artesão precisa saber fazer negócio. Além de espaços para expor os produtos, o programa ainda oferece treinamento. Agora a gente está precisando levar outras informações para os artesãos, tipo embalagem, tipo qualidade de produto, tipo promoção do artesanato no mercado internacional. Como é que isso funciona para que a gente possa realmente ter a exposição do artesanato brasileiro no mundo todo. Eu acho que todo mundo devia ver, participar, incentivar também com a presença da gente, esse pessoal que tem necessidade de mostrar o seu trabalho, que é feito com muito carinho, com muita boa vontade, com muito desenvolvimento deles, interno deles também, porque eles se unem, eles formam cooperativos, eles formam tudo isso para conseguir chegar até aqui. Legenda Adriana Zanotto